Ainda hoje, quem anda pelas imediações de Nazaré, pelos aceiros de Vila Bela e conversa com algum morador antigo, principalmente se for dos Nogueira, escuta a história de José Nogueira com seu triste fim. Em 1991, o autor desse texto conversava com o professor Clóvis Nogueira, neto da vítima, num banco de praça em Serra Talhada e escutou a seguinte história. Ao entrar o ano de 1926, alguns grupos da coluna Prestes andavam perambulando toda esta zona de Vila Bela e toda a população estava profundamente amedrontada. Como se não bastassem os cangaceiros e as volantes guerreando, derramando sangue, agora chegavam mais esses homens estranhos ao nosso convívio com roupas esquisitas. Um desses grupos, ao passar pela fazenda Serra Vermelha, levou sequestrado meu avô, José Nogueira, para mostrar o caminho e garantir a segurança deles, enquanto passavam pela região, evitando assim ataques surpresas. Após andar em mais de meio dia, foi posto em liberdade. Na pisada, regressou à sua fazenda, mas preferiu não ficar em casa, receando o retorno da coluna, indo-se esconder em um roçado de sua propriedade, não muito distante da residência. Antes, porém, orientou um mulato de meia-idade, que morava num casebre próximo e andava a cuidar do gado e de mais afazeres da propriedade, que não informasse onde ele estava oculto. Esse corre-corre fez com que José Nogueira piorasse de suas crises de asma, um mal que há muito tempo incomodava e sempre tinha bons sintomas de melhora, mas não podia fazer muito esforço físico para não constranger as vias respiratórias. Quando menos se esperava, o caseiro estava preparando um chá para levar para o patrão quando viu a casa tomada de homens desconhecidos. O infeliz não conhecia pessoalmente Lampião. Esse foi logo dizendo, avise ligeira a José Nogueira que a força de Nazaré está aqui. Sem pestanejar, saiu em disparada e em poucos minutos estava com o fazendeiro, que a estas alturas estava com a respiração muito puxada. No entanto, mais tranquilo por saber que iria encontrar gente amida. Para surpresa sua, no adentrar em seu lar, deparou-se com Lampião em seu bando. Coitada regalou os olhos. Lampião inquiriu. E agora, José Nogueira, será que chegou a hora de ajustar nossas contas? E prosseguiu ditando. Eu não disse que um dia te pegava. Você nunca mais vai fazer fuxico com meu nome. Teve força de apenas murmurar. Agora só mesmo Nossa Senhora dá pena minha ajuda. Em meio às gargalhadas, empurra-empurra e chacotas, Lampião notou que o cativo estava mal de asma. Pouco respirando e os olhos arregalando. Aí disse para os seus comandados. O homem está mais pra morte do que pra vida. Deixem pra lá. Doente assim? É mesmo que viver com o pé na cova. A cabroeira estava se retirando, chegando no fim do terreiro, quando se ouviu o ronco de um tiro. Era Antônio Ferreira que atirara a queima-roupa. No chão jazia José Nogueira, com um orifício na nuca. Esse tinha que morrer de todo jeito, disse Antônio, pegando as alpercatas do falecido e calçando-as, trocando pelas suas que estavam surradas. Este tópico da história do cangaço aconteceu no dia 23 de fevereiro e causou muita revolta nos amigos da família Nogueira.